Let's go, let's go, sábio, sábio Fala meu vô, começando aqui mais um Tchango News Comigo, o melhor de todos, o melhor apresentador O bagulho é o seguinte, tem umas 3 horas que começou a festa E eu vou sair entrevistando agora o povo que tá aqui E mais uma vez veio a galera de fora, então eu vou chegar entrevistando Primeiramente o Caduzão, véi Eu tô interrompendo aqui a entrevista, porque tem um amigo meu que quer participar Mineiro! Olá! Sou de Minas Sim, é o Mineiro, né? Óbvio Olha quem chegou aqui! Pedro Arguelles! Dá um oi Oi, oi Tchango News Como vocês estão? Eu tô cansado, mas eu já vou voltar, porque eu tava entregando tudo lá Ah, tava dançando lá dentro, é isso? Óbvio Ah, bacana E você, Vini, como você tá? A gente tá curtindo, ó Tô vendo, a gente tá curtindo pra caramba, ó Sentadinhos, ó Não dá pra ficar lá dentro, um forno Mete 50 pessoas lá dentro, não dá pra ver nada Óbvio, o cara dá mortal a cada 2 minutos, véi Oi, Jessie Shea! Por que o Canto tá atrás da câmera? Ele tá... sei lá o que ele tá ali Tá ajudando, segurando a luz aí, ó A luz? Me fala uma coisa só Todas as festas até agora, você foi dormir tipo meia-noite Já tá dando quase meia-noite, ó Se faltar 9 minutos pra meia-noite, você vai entrar ou você vai ficar aqui? Já, já Ah, não, inventou, Ju, inventou Não, nada a ver, nada a ver Obrigada, hoje eu vou ficar até umas 2 3, combinado? 3 horas eu vou gravar aqui, se você não estiver aqui, valendo o quê? Valendo... Valendo a verdade sobre você e o Canto Inventou Inventei Vou entrevistar o Canto Vira a flecha aí pra você, paizão Vira pra você, paizão Ih, tu vai ficar até que horas aqui hoje na festa? Já era pra botar no quarto, deixa eu ver que horas são Gente, eu acho que é o meu sonho ver o Canto bêbado Porque eu nunca vi na minha vida E vários chaguinhos falam que o Canto, ele é muito engraçado bêbado Inclusive aquele vídeo lá, dos 10 milhões E código da Thiago É histórico É histórico, velho Eu queria muito presenciar pessoalmente Você nunca viu o Canto? Mas... não Eu também nunca vi, eu acho Exato E ele não quer emoção Pai não bebe mais, pai é fitness O que 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 tem? Cara... Olha isso Eu não posso ser um cara consciente Levar consciência pras crianças Sobre álcool Não bebo mais É isso Por que que você não bebe? Mas... não Mas é porque tipo assim, virou meu sonho Virou... É que mano, tem um bom barulhão É que eu ia bater com a almofadinha Só que foi a quina do microfone Eu tenho uma pergunta pro Alan Tá fazendo sinais aqui atrás Calma aí O Alan tá fazendo muitos sinais aqui atrás de coração Sabe por que? Eu tô fazendo em Libras Calma aí, deixa eu falar Eu tô achando que hoje ele tá na vibe amorosa dele Mano, se eu não tô errado Vazou um negócio De ele beijando alguém na night Queria saber se tem chance de acontecer de novo Priscila! Oiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê É, vou fazer igual como o Couto Dias estão fazendo agora. Oi, tudo bem? Oi, amiga! Na verdade, eu estava morrendo de saudade de você mesma. Como foi pra você? Vim na primeira festa que foi mediana e na última que a gente entregou tudo, você faltar. Gente, então, é que eu estou passando por muitas coisas, são muitas entrevistas que eu estou tendo que dar ultimamente devido a uma série de acontecimentos que vai vir agora. E eu tive que estar faltando. Mas, assim, amo muito, vou entregar tudo hoje. Então, hoje, a expectativa é que a festa seja igual a última. Tá bom, então eu estou dentro. Então você vai lá e vai dar o quê? Dá um cote! Exatamente! Então vai! Vai! Isso! O negócio é o seguinte, eu fiquei sabendo, ó. Eu fiquei sabendo que o WL vai vir amanhã pra casa. Ele vai ficar de casting fixo. E quem demonstrou muito interesse no WL foi logo o Paulinho Gomes. Isso é uma traição, sim ou não? Não, não é uma traição, gente. Eu vou dizer, ele não me pediu em namoro ainda. Você pediu? Tá, mas a gente tem uma coisa, não tem? A gente tem uma coisa, mas é sério. Porque, tipo assim... Meu filho, vou ser fiel ao seu sentimento. Não, vou ser fiel a você. Eu gosto. Mas ele é muito legal. Ah, é? Cala a boca. Não, ele é lindo, papai. Ele é muito legal. Lucas Abreu, vem cá. Fala um pouco aqui. Pode ser sua última festa de despedida, entre aspas, pra ir pra mundial. Como é que tá suas expectativas pra essa festa aqui? Tá muito boa, gente. Eu tô amando todo mundo. Obrigado por também ter vindo. E é isso. Vamos beber um pouquinho a mais. E agora, sobre o mundial, você acha que você leva alguma coisa ou tá apaia? Vamos tentar. Na última que eu fui, eu não esperava, eu não levava nada. E acabei levando, ficando em quarto, então... Boa sorte, paizão! Eu adoro fazer o Tiango News! Oi, gente! Me desculpa, Alan. Perdão. Gente, eu e a minha amizade com o Alan, é tipo assim, muito do tipo, você grita muito. E o Alan toda vez se assusta. Então, toda vez eu tenho que abaixar o tom na hora que eu vou falar com ele. Me perdão, amigo. Mas enfim, chegamos com o Tiango News. Agora, vamos dar uma rodada pra perguntar como tá a galera, Alan? Valéria? Quem é Valéria? A galera. Pra você ver como tá legal já a situação da galera. Como tá a galera? É. Eu acho que a galera tá soltando agora. Tipo assim, agora deu um horário tipo meia-noite, quase. Tá na hora e a galera tá soltando. É, mas as pessoas já beijaram. O quê?! Você viu uma pessoa beijar? Não, eu vi uma só, mas não é a galera, não é o pessoal. Mas é o master, é o master. Jura mesmo? Tá passada? Bate! Enfim, gente, já aconteceu muita coisa. Pronto, você quer? Vamos lá, vamos lá. 3 minutos, 3 minutos. Vem cá, vem cá, vem cá. 3 minutos. Vem comigo, vem comigo. Seja bem-vinda ao Tiango News. Oi, Lupe! Eu não posso falar agora que faltam 3 minutos. Então, por isso que a gente tá aqui. Faltam 2 minutos e 15 segundos. Como é que você tá se sentindo? Eu tô me sentindo muito animada, muito feliz, muito próspera. Eu acho que é isso, amiga. E eu amei que ela veio passar a virada do aniversário dela com o pessoal da... Tchango! 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 Yeah! A gente tá muito feliz com isso. Eu poderia ter ido em um restaurante japonês. Sim! Poderia ter ficado em casa assistindo um filme. Sim! Poderia ter ido pra uma balada. Sim! Mas eu vim pra onde? Pra... Tchango! 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 Porque aqui é... Close! Tchango! Eu tive uma ideia. A gente fazer... A Luiza subir ali no móvel e contar 10! Close! Vambora! 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 Gente! Tá muito tempo parado. Então vamos entrevistar uma pessoa. Vem, vamos entrevistar uma pessoa. Vem comigo, Isa Paula. O que que a gente vai fazer? Tem 30 minutos pra dar um... Tá, vai! É, tá acabando o aniversário da Luísa! Eu tenho que render qualquer coisa? Mano, a casa tinha que andar muito legal e tudo mais... É... É Jessie, Jessie, continue! Rendi! Vai, vai, vai! Gente, eu vou falar uma coisa importante. É o aniversário, quer dizer, daqui a... Daqui a 15 segundos é o aniversário da Isa Paoli. É, da Luísa. Ah! Perdona, perdona, perdona! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Éêêêêêê! Essa bola, né, querida! Muita felicidade! O quê? Muitos anos de... E o Pebe! Parabéns pra você E nessa data E nessa E muitas Feliz, muitas Felicita E muitos anos Luísa Luísa Alô Alô, gente, tô procurando o Alan Porque eu roubei o microfone dele Agora eu tô me sentindo muito mal por ter feito isso Vem comigo, vem comigo Eu juro, inventaram, veado Gente, tem gente beijando aqui atrás Mas não pode mostrar Já aconteceu um beijo E o Voff inventou de tacar champanhe, juro Inventou pra enganchar Não, foi o Lucas, você viu? Sim, olha, sem cheiro Eu tô passando muito mal Que meu cabelo, o gel vai sair Carol, eu queria saber como você tá se sentindo na noite de hoje Gente, eu tô feliz e ao mesmo tempo triste Porque o Lucas vai embora Feliz por quê? Não entendi Eu tô feliz porque tá até no festa Porque é aniversário da Lupus Porque eu tô com os meus amigos Porque eu tô super me divertindo, uma música legal Entendeu? Nada a ver sobre o Lucas ir embora Feliz Agora eu acho nada a ver ele ir embora É por isso que isso tá me deixando triste Eu não acho nada a ver Porque ele vai ganhar a medalha pro Brasil Vamos, pô! Super feliz por ele Por essa oportunidade Por essa oportunidade eu tô super feliz Te amo, Lucas! Lucas, como é que você tá se sentindo? Com essa festa sendo sua Com essa festa sendo da luz, aparente Com essa festa para estar em cima de mim Eu tô sendo entrevistadora Como você tá se sentindo? Tô me sentindo muito bem Tem uma mulher em especial que eu queria beijar Tipo, eu não sei se eu devo roubar um beijo Mas... O coisa aqui, ó Ele falou aqui Dei um beijo dela, pô! Gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado De Xango News de hoje Muita entrega está sendo feita Pena que eu não posso falar tudo pra vocês Porque vocês levam tudo No pessoal, entendeu? Porque se eu falasse várias coisas Vocês iam ser super mais legais Vem cá, Pedro! Vem cá! Pedro, você não acha que as pessoas Pegam muito no nosso saco? Sim! Diz necessariamente? Muito! A gente se ama muito, né? Sim! E as pessoas não sabem nem metade da história? Sim! E assim, isso é o Xango News! Tchau! Bate na câmera! Bate na câmera! Fala, galera! Bom dia! Como é que vocês estão? Mano, hoje eu acordei muito bem Porque, primeiro Ontem teve festa Não bebo Então eu não acordei de ressaca Como todo mundo aqui Então eu estou de boa Acordamos mais tarde hoje Acordamos 11 horas Então eu estou tranquilo Humor lá em cima Não sei de muitos babados da festa de ontem E isso muito me incomoda Porque eu quero saber os babados Porque eu sempre vou embora cedo Ah, você é aquele cara chato Eu não bebo Eu não bebo Eu não bebo Eu não bebo Eu não consigo ficar até mais tarde Porque eu não bebo Então, das 2 da manhã Já deu meu horário Já estou morto Vou para o quarto E durmo Bom dia! Quem ficou colocando fita nas caixas dos outros? Hein, Alangeão? Quem começou essa historinha? Não fui eu Não fui eu Não teve uma hora que eu estava com 5 fitas nas costas Não sei o que eu confio da ponte Eu coloquei no seu Não, olha Não fui eu Não fui eu que eu comecei Eu coloquei algumas fitas em você Que você coloquei em mim Ele veio duas vezes minha assim Eu não estava entendendo nada Não, ele foi muito bom Você ficou muito tempo com a fita aqui no peito É? Com as duas mãos Aí para você achar que tinha uma atrás Eu tirei de trás Não tinha nada atrás Você ficou com a comida no meio aqui no tempo Eu já estava com a outra atrás Não, não foi eu que comecei Tipo assim Os amigos do Joãozinho estavam rolando Aí eu fui lá e comecei a colar Mano, teve alguém que Aí depois a banda me atolocou Algemou a menina Assim, ó E aí depois os caras me enrolaram Foi no porto Foi quem? Cheguei assim, não no porto Mano, ela ficou 30 minutos Cortando fita do braço dela Pegaram rolo e ia assim Que preso Cara, acho que foi a maior sensação de vergonia da minha vida Aí o Lucas abriu e chegou Não, não, o bagulho é sério O bagulho é sério E porra, todo o moço O Lucas abriu e me desprendeu Bom dia, peixão Foi boa festa ontem O quê? Fã do Acabatou 10 Gêmeos 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 Eu não sei, a gente tava comemorando os 10 milhões E eu quinto Fã do Acabatou 10 Gêmeos Gira pra caralho Nossa, gente Bom dia Sentiram saudade de mim? Voltei a ser eu O peixe fez um ótimo trabalho Inclusive, quando eu estiver cansada Eu vou chamar o peixe pra me ajudar nessa tarefa Que é entreter vocês E trazer conteúdos de qualidade e estéticos Ontem o João veio me fazer uma surpresa Gente, eu quito E juro Ele me trouxe um girassol enorme, gigante Eu fiquei muito feliz Porque eu tava já há quase 3 semanas sem ver ele E a gente fica junto todo dia A gente é super, enfim, super grudados Hoje vai vir a Espaço Vicky aqui na casa Pra fazer nossas unhas Preciso até fazer uma manutenção, inclusive Hoje é o dia do vermelho Como eu não tenho roupa vermelha Eu vou colocar uma base branca E uma corinha vermelha por cima Que é uma jaqueta Eu vou passar calor Vou passar, mas eu vou estar dentro do tema E é isso Beijos, até o próximo Bom dia, pessoal O nosso cinegrafista Foi aloprado Foi xingado, toado Só que o jogo virou Olha como o nosso amigo tava Olha como tava O Lucas abriu ontem Jogado Pera, tem mais Tem mais Olha isso Gente, o momento foi isso? Passando muito mal Olha, cara Passando muito mal Que momento foi isso? De nada, não ganhava Era 3 horas Aqui, ó Passando muito mal Muito mal Joel, Mel, vem de novo Agora tem rápido Isso foi pisoado É o nosso câmera Só câmera Good morning, guys Bom dia Eu tô super bem hoje Comparado, né Ao que eu tava ontem Que ontem foi o dia de festa Que a gente se divertiu bastante Entendeu? A Tchango falou assim Vocês vão acordar 10 horas De realidade Acordamos meio dia Eu acordei 10 pra dormir em casa Mas ontem foi super legal A gente se divertiu bastante, né E hoje o dia de vermelho E hoje vai ter espaço pique Aqui na casa Vai ter unha É isso E temos participantes novos Eu posso falar quem é? Pode A Paulete Igual me veio pra casa Eu tô muito feliz E é só isso que eu tenho que falar Beijo Bom dia E aí gente Cheguei na casa Tchango Meu nome é Paulo Eu tenho 18 anos E eu sou artistas Eu danço Canto Bom, eu não sabia que tinha que trazer objeto Mas eu trouxe um que eu gosto bastante E eu uso muito Uma frase, uma palavra que me define É explosivo em tudo que eu faço Eu comecei com musicais Que eu fiz dois Billy Hélio, escola do rock Meu boom mesmo Quando eu comecei Foi o The Voice E aí, querendo ou não Adquiri bastante público Eu sou mais caseiro Alô Eu sou mais isso aí, né bicho Eu tô vivo Eu sou uma pessoa que é de vários moods A Tchango significa pra mim Família e várias oportunidades E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma